E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobots, né? Então deixa eu mostrar aqui as novidades Então eu tô evoluindo aqui o Cryptic Fein Rear, né? E eu vou tá upando também algumas armas, eu tava querendo ter 5 mil pra colocar o outro Fein Rear aqui, né? Mas 5 mil, não sei se eu vou conseguir, não tá tudo isso de recurso, né? Vamos abrir aqui os presentinhos, se vier um aquele de 41 de ouro seria muito bom, né? Ah, caraca! Nossa, vi a energia hoje! Uma belezinha! Tudo isso de possíveis presentinhos Ah, que mais? Ah, eu ia upar, né? As armas Eu vou pra isso aqui Nossa, 14 horas, 14 horas Cara, 14 horas Não vai dar, eu queria um com menos tempo que isso aqui Um dia, cara Um dia Um dia Tudo é um dia Um dia é 16 horas Se eu vou pra o robô Dezesseis horas Eu queria um upgrade Que consuma pouco Acho que eu vou pra o Fein Rear, cara Deixa eu colocar o Fein Rear Ou deixa eu colocar isso aqui Cadê o outro robô? É isso aqui Vamos ver quantas horas precisa 14 horas E se eu upar o Fein Rear Ó, 5 horas Vou pra o Fein Rear É, vou pra o Fein Rear Deixa eu ver alguma... Nossa, meu Como é que os caras podem cobrar tanto Pra uma pintura de nada, entendeu? Coisa estética Eu acho besteira você Gastar dinheiro pra isso, né? Aí eu tô upando aqui Então aqui eu vou colocar umas... Umas armas Vou colocar o Punisher Trezentos Quinhentos Será que eu coloco o Punisher? Esse aqui também é interessante, né? Ficar atacando de longe É tática bem cuzão, né? Mas... Acho que eu vou colocar isso aqui Tática cuzão Então, chega de delongas Vamos para a jogabilidade Domination Então vou começar com o Griffin O que eu tomo o Tati Vamos lá. Vou matar essa desgraceira aqui. Ele está muito fraco. E isso. Mesmo sendo o Fenrir nível 2, ele até que consegue tancar uns ataques. O cara destruiu justamente o foguete. A gente mata aquele filho da mãe com aquelas balas curvas. Essa é a coisa que eu mais odeio no jogo. A gente tem bala curva. Acho que a gente já perdeu essa partida. Isso. Espera se ele cair. Vai ter um laserzinho do espaço. Ah, caraca. Olha, tem o... Tem o Serap. Que saco, mano. Morri. Morri. Porcaria. Morri. 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 O fogo está ali agora. Isso, acabamos nesse, que porcaria, cara, eu odeio esse titã. Então, vamos lá. 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 Ele está ocupando o Fenrir e eu vou colocar o Kossak para pegar os farolos. É um robô fraco, mas ele é rápido para pegar farol, né? Antes de pegar aqueles outros. Ah, que bom, cara! Ah, que bom, cara! Ah, que bom, cara! Eu peguei um time fraco de novo. Deixa eu ajudar aqui no fronte direito. Ah, veio o cara com o escudo. Eu botaria. Ninguém está pegando farol, cara. Eu não consigo tancar um tanque aqui mesmo. Que porcaria! Ah, mano! Estou revoltado! E aí? Ah, que bom! Isso não move, meu. Caralho! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, esse tiro é muito dano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou ficar escondidinho aqui atrás. Esse cara tá doidinho pra me matar. 3, 2, 1... Agora. Isso. Filha... Maldição. Vamos lá. 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 Começou? Tá. Vamos lá. É nem. Ah, velho, se tira muito pouco um tiro de espaço. Perdemos. Vamos ver o que eu ganhei. Ô, 200 de Tolkien. Vamos abrir aqui os presentinhos. Fletch Company. Ah, falta bastante. Dessas armas aqui estou tentando desbloquear. Ah, mais uma partida. Becam Rush. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lazer dos Infernos. É, vai ser bem arriscado, mas acho que dá pra dar uma arriscada ali, né? Vamos lá, meu território inimigo, eu fiquei sem munição, morri, ó, mas consegui conquistar o farol, eu vou disso, já que eu consigo tankar, eu já vou com um tank aqui, matei, ó, o cara pousou no lugar errado, é, mas não consegue me tankar, eu sou, eu sou muito forte, gente. Eu sou muito righte, né? Você que eu não consigo aplicar não. Mas deixa eu tirar um pouco do hitpawnt dele. Eu vou recuar. Robô normal eu consigo dar conta. Uma titã não dá. Vou dar uma recuada. Um tiro do espaço. Vai descer. Eu tenho um radar. Ah, eu consegui enxergar o filha. Maldito. Então, vai experimentar o meu poderoso Seraph. Isso, matei um. Vai morrer. Isso. Ó, já nasceu alguém aí. Até agora. Vai, voa. Morreu. Morreu. O radar pareceu bem na minha frente, quer ver? Oh, já mataram. Acho que ganhamos essa partida. Ganhamos. 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 Finalmente. Deixa eu ver se dá pra abrir algum baúzinho. Ó, falta pouco aqui pra abrir. Mais um baúzinho aqui. Ó, já completei tudo. Não vai ter mais. Ah, vai até o nível 60. Ah, interessante. Eu só vou jogar mais umas duas, três vezes até juntar pra abrir o baúzinho. Com o Kossaki. Eu gosto do Kossaki. Acho que eu vou dar uma upada nele. Essa semana. Eu vou ser mais rápido que você ou bora. Eu vou ser mais rápido. Hehehehehe. Ah, vacinei. Eu errei dentro dos meus pulos. Eu vou ter que fazer. Amor não fala muito. O que é que você imuniza, mano? Venha, o cara não consegue enfeitar, ó, acho que tem outro cara atrás de mim, cara, 3 não dá, velho, 4, cara, 4, velho, 4, Ó, mas até que eu aguentei bem, hein, pra defender 4, maldição, agora eu vou fritar todo mundo, Cara, tanquei 4, velho, acho que eu aguentei bem, E lá, vamo nós, no free test, isso, isso maldito ainda, matei um, matei outro, Ah, desgraceira, Ô, que susto, Agora, tiro espacial, Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, Ah, cara, ele tá usando cura, Ah, ferrou, eu não sabia que ele tava aqui, aí eu vou morrer, Ah, mano, Isso, Deixa eu usar a minha cura, Nessa, Isso, 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 Ó, eu tô segurando bem. Eu tô segurando bem aqui. Agora. Eu não tenho que fugir daqui. Vou dar uma fugida. Ah, não. Será que eu uso? Cura mais uma vez. Morri. Ah, velho. Dava. Dava pra ganhar. Dava pra ganhar. Só mais uma jogabilidade. Deixa eu ver se dá pra pegar alguma coisa no leaderboard. Ah, eu tô com quantos mil pontos? Seis mil e pouco pra... Dois mil e pouco pra... Cara, dois mil e quinhentos pra pegar mais uma escopeta. Tá, dois mil e pouco pra pegar mais uma escopeta. Eu, eu, eu... eu gosto de coçar ele quer pegar um que ele fica dando dash esqueci o nome do robô o 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 que é isso lá, por favor? Eu vou arriscar, visitar o kit ali, tem cera Meu Deus, onde que veio esse cara, ah não velho, ah não Maldição, morri Eu vou pegar o kit ali, vou matar ele Cara, dois não dá cara Isso, matei um, eu matei um Eu vou com cera, vou fritar todo mundo aqui Isso 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 Vou usar o teleporte e alçar o gol. Vai ter uma surpresinha, a pessoa não estava me esperando aqui. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Isso! Um tiro espacial. O cara estava me mirando, então vou soltar o meu laser nele. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Isso! Caralho, velho. Estou bom nessa porra. Fudeu, fudeu. 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 Acho que dá para abrir aqui um bolzinho. Ah, bosta. Só um ponto. Mais uma última jogabilidade. Dét Room? Tentão per argumentar. Fudeu, fudeu. Entendôt. Fudeu, queimus himself? É forbidal! Escolar no risco no e discut棄! Escolar no risco. Morri Eu tenho uma leve impressão De que a gente vai perder Aqui é tanto cara, você não consegue me matar Maldição O cara não consegue me tancar Mas quando tem dois, aí fica difícil, né, porra Ah, velho Não O cara não consegue me matar É, vamos perder Não estou muito fraco Ah, nem adianta eu entrar Não tem Se eu entrar com titã que é de suporte Não tem Não tem aliado Nem adianta eu entrar Já está cagada essa partida E o babaca continua entrando Cara, vamos entrar Ah, não, não dá pra entrar Não dá pra entrar Já está cagado Esse cara continua entrando Então é É, deve ser NPC Entrou dois aqui Vai, vamos entrar Só está desbloqueou o titã É, vamos entrar É, vamos entrar É, vamos entrar É, vamos entrar Não deu. Oh, Titã. Carregou o Titã. Agora só tem um. Não adianta eu entrar. Olha que... 23x4. Não dá. Veio pro oponente muito forte. Desiste, gente. Desiste. Para de entrar. Defeated. Beleza. Vamos abrir aqui o balzinho. Ah, velho. Vou jogar só mais um. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Ah, que porcaria, velho. Vou entrar com o Fenrir. Quero ver me feitar o seu babaco. Agora se der, eu ver me feitar o palhação. Não dá pra me tentar. Não dá pra me feitar o palhação. Não dá pra me feitar o palhação. Não dá pra me feitar. Não dá pra me feitar o palhação. Ooooooooh! Aqui eu vou bater meu colega de mim. Ah, que porcaria, velho. É. Sem suporte não dá, né? Ah, tá tudo mundo aqui. Dá pra virar, gente. Dá pra virar. Porcaria. Oh, boss. Não dá pra enxergar nada, porcaria. Dá pra virar. Bom, acho que já deu. Vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem aquele like, deixem o like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu! Tchau, tchau.